Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui para falar um pouco sobre a celebração do Natal desse ano. É um imenso prazer estar podendo compartilhar com você um momento tão especial como esse, que celebra o nascimento de um ser humano extraordinário, que influenciou e que influencia o inconsciente coletivo e a vida de milhões, de bilhões de pessoas no planeta. E a mensagem dele é muito poderosa. Eu estou me referindo a Jesus, onde todos os dias 25 de dezembro é comemorado o seu nascimento. E eu gostaria de refletir com você sobre esse dia. E no final eu vou fazer um convite especial para você também. O que acontece é que o dia de Natal transformou-se num dia de muitas festas, muitas celebrações, muitas comidas, muitas bebidas. E na minha experiência eu percebo que nem sempre as pessoas estão conectadas nesse dia em se envolver profundamente na mensagem que Jesus, que o Jesus Cristo deixou. Que é uma mensagem profunda, é uma mensagem vigorosa. Muitas vezes as pessoas estão muito mais preocupadas em comemorações, em festas, do que realmente mergulhar, ou seja, perceber em si mesmo, em si mesmo, o que é que essas mensagens, o que é que as reflexões que Jesus trouxe podem estar influenciando na vida dela. E de que forma incorporar essas mensagens, essas reflexões, essas vivências profundas podem transformar a vida delas e a vida da humanidade. Então eu gostaria exatamente de refletir com vocês sobre essa mensagem do Cristo. E Cristo falou, sobretudo, de amor. E amor, o amor que a gente fala de amor universal, ele está associado, na minha concepção, a gente querer bem, ou seja, a gente desejar o bem do outro. A gente desejar o bem do próximo, a gente desejar o bem da humanidade. Mesmo daquelas pessoas que a gente não considera que sejam tão boas assim, no entanto, a mensagem de Jesus é muito clara, não julgue, não traga o julgamento para a sua vida. Ou seja, deseja o bem. Desejar o bem é exatamente amar incondicionalmente a pessoa que mesmo que esteja num momento difícil da sua vida, mesmo que estejam tendo práticas que não sejam as melhores, enriquecedoras, conhecedoras, ela no fundo da sua alma tem ali uma centelha divina que pode vir à tona. E se a gente emana essa vibração, a gente cria essa possibilidade dessa pessoa despertar nesse caminho. Então isso tem inspirado a minha vida, a minha mensagem está voltada exatamente a esse empoderamento, a essa superação do julgamento, a superação do preconceito, de qualquer tipo de preconceito. E um preconceito que é muito comum no nosso mundo contemporâneo ainda é o preconceito religioso. E aí eu convidaria você para refletir sobre isso também. Porque dentro do cristianismo nós vamos encontrar várias correntes religiosas dentro do próprio cristianismo. Ou seja, pessoas que se dizem cristãs. E é muito comum você encontrar em pessoas cristãs com preconceitos com religiões, com outras religiões cristãs que não são as delas. Então eu fico pensando sobre isso de forma que eu digo, olha, acho que as pessoas não entenderam a mensagem de Jesus. Porque na verdade ele falou de não julgamento, ele falou de amor, de desejar o bem do outro. E sempre que eu estou agindo de maneira preconceituosa, julgando, eu estou, na verdade, me contrapondo a isso. Eu vou contar para vocês uma história que é uma reflexão interessante que aconteceu comigo, que traz um pouco do que eu estou falando, que eu estou querendo despertar em você esse sentimento de superação de qualquer tipo de preconceito religioso nesse Natal e para sempre. Eu perdi minha irmã mais velha e na missa de sétimo dia nós contratamos aqui uma igreja aqui em Recife, aqui no Parque da Jaqueira. E, bom, contratamos lá um padre para fazer a missa, essa coisa toda. Minha irmã foi minha irmã mais nova, que fez toda essa relação com o padre. E eu sei que no meio da missa de sétimo dia, estava ali com vários convidados, o padre interrompeu a missa para falar mal das pessoas que eram espíritas. Então ele passou ali 10, 15 minutos falando mal do espiritismo, né? E eu fiquei muito intrigado com aquilo ali. Na verdade, uma parte de mim gostaria de ter dito, Ô padre, nós contratamos o senhor para fazer a missa aqui de sétimo dia da nossa irmã e o senhor está dando uma aula de intolerância para as pessoas. Isso é anticristão, né? Então eu gostaria que você refletisse sobre isso, né? Hoje a minha concepção é que o ser humano precisa transcender qualquer tipo de preconceito religioso. Ele precisa estar aberto, como eu tenho feito hoje. Eu sou uma pessoa que eu entro em qualquer igreja, eu dou palestras para qualquer tradição religiosa que me convida. Eu tenho alunos de todas as tradições religiosas e eu tenho estimulado a superação de qualquer tipo de preconceito religioso. E aí me vem uma reflexão ainda mais profunda que é uma frase de Cristo, né? Uma frase bíblica, uma passagem bíblica que me parece que traz muita confusão na cabeça das pessoas, né? Quando Cristo diz, ninguém vem ao Pai se não através de mim. Então muitas pessoas cristãs, elas levaram isso ao pé da letra e acreditam que Jesus quer dizer que tem que ser através dele, não pode ser de outra forma, né? A compreensão que eu tenho dessa frase de Jesus é que ele não estava se referindo especificamente à pessoa dele, mas à consciência, a chamada consciência crística que ele atingiu. Ou seja, você precisa atingir essa consciência crística para você chegar ao Pai, ou seja, para você se comunicar com o Divino, para você estar ali frente a frente com Deus, você precisa estar nessa consciência. Essa consciência crística é a consciência do amor, é a consciência da tolerância, é a consciência da superação do preconceito, do julgamento, né? Porque você imagina, vamos imaginar que nós tenhamos um porteiro do céu, né? E que esse porteiro do céu vai atender uma pessoa de uma tradição religiosa simplesmente que não sabe nem quem é Jesus Cristo, né? E aí o porteiro do céu pergunta, olha, você pratica o bem? A pessoa diz, pratico sim. Você pratica o amor no seu dia a dia? Pratico sim. Você pratica o não julgamento? Eu pratico sim o não julgamento. Você pratica a generosidade? Sim, eu sou uma pessoa muito generosa. Ou seja, a pessoa tem todas as qualidades. Pergunta, você é justa? Sim, eu sou uma pessoa muito justa, sou uma pessoa muito honesta. Aí no final o porteiro pergunta, sim, mas você conhece Jesus Cristo? Aí a pessoa diz, não, não sei quem é Jesus Cristo. Aí o porteiro, isso é tão, sinto muito, mas aqui não tem lugar para você. Você já imaginou que Cristo, com toda a sabedoria, Ele ia mandar uma mensagem que fosse capaz de excluir uma pessoa que tem todas as qualidades, que Ele reconhecia como se fossem as melhores, só porque eu não conhecesse Ele? Então é muito importante que seja superada essa confusão, dessa passagem bíblica, para que você entenda que o que Cristo falou é a consciência crística, ou seja, é a sua ação no mundo, é a sua atitude no mundo que faz a diferença. Então se você nesse Natal está querendo se conectar a essa mensagem de Cristo, então supere todos os preconceitos. Não pergunte às religiões das pessoas, isso não importa. Na verdade, é importante. Você faz o bem? Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa que pratica o não julgamento? Você é uma pessoa que está em busca de aperfeiçoamento? Você está buscando fazer o seu melhor no dia a dia? Sim, então perfeito. Então perfeito a gente não precisa saber da religião de ninguém, porque na verdade as religiões são formas, a compreensão que eu tenho das religiões hoje é que são formas como o divino se apresenta de várias facetas para exatamente contemplar todas as fases de evolução que o ser humano tem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que não precisa necessariamente de estar vinculado ao nome de Deus, mas precisa estar vinculado a uma prática, digamos assim, elevada espiritualmente, você pode ser uma pessoa ligada à religião, à tradição budista. Se você é uma pessoa que se conecta através do divino, pelas vias naturais, ou seja, você vê na natureza o Deus se manifestando, você, por exemplo, pode ser um praticante do taoísmo chinês. Se você é uma pessoa que está muito ligada à expressão das forças da natureza, por exemplo, você pode ser uma pessoa ligada ao xamanismo, você pode ser uma pessoa ligada ao candomblése, você, além de estar ligada às forças da natureza, você quer integrar isso com o cristianismo, você pode ser uma pessoa que pode seguir a tradição da Umbanda. Ou seja, é como se as religiões, na minha concepção de ver, as religiões é o divino trazendo as várias percepções para que cada pessoa que está em um determinado nível possa ser, digamos assim, orientada. Se você está precisando de uma certa, de limites, então você vai ter religiões que estão exatamente no nível de percepção que você está. Mas ali são todas as formas do divino se expressar. Então, tendo essa compreensão, a gente pode se reconciliar com a mensagem de Jesus, que era uma mensagem de amor, que era uma mensagem de superar qualquer tipo de preconceito, de qualquer tipo de julgamento. O Papa João Paulo II já vinha trabalhando muito forte isso dentro da igreja cristã. A questão do ecumenismo, o Dalai Lama, eu tive a oportunidade de conhecer o Dalai Lama em 2006, em São Paulo, reunindo todas as tradições religiosas. Então, há uma tendência no mundo contemporâneo da gente dizer, olha, não importa a sua religião, importa se você faz o bem, se você está construindo o bem dentro de você, se você está investindo em ser uma pessoa melhor a cada dia, e se você está levando isso para as pessoas que estão em torno de você, para os seus familiares, para os seus amigos, para a sociedade, para o planeta. Então, que você possa, nesse Natal, vibrar nessa frequência crística, você possa se conectar a essa frequência elevadíssima de um dos seres que contribuíram para o processo evolutivo do nosso planeta e que você possa se desapegar de qualquer tipo de preconceito e que você possa expressar esse amor incondicional, esse amor universal, você possa expressar o não julgamento, a generosidade, a bondade, o cuidado, e aí certamente a compaixão, certamente a gente estará contribuindo com essa mensagem de Cristo, estará expressando, através do nosso coração, a sua verdadeira mensagem. E se você quiser me acompanhar, no Natal eu estarei junto com minha esposa, das 20 horas às 20, às 20 e 3 horas nós estaremos fazendo uma meditação, nós vamos fazer uma prática aí de 3 horas de meditação em minha casa, e você pode participar de onde você estiver, não localmente, se quiser tirar aí 15 minutos, 20 minutos para fazer parte dessa corrente, a ideia é que a gente vai poder emanar essa vibração de amor incondicional para o nosso país, que passa por um momento de desafio, para o nosso planeta e para nós mesmos, para as pessoas que nos acompanham nessa jornada. Tá bom? Se você quiser nos acompanhar, será um imenso prazer ter você fazendo parte dessa corrente do bem, levando amor incondicional, levando uma vibração elevada de transformação para o nosso país e para o nosso planeta como inteiro. Feliz Natal para você! Tchau, tchau!